Olá, pirões do meu Brasil! Eu sou a Desi Rebeck e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, seguissem o canal e me engajassem. Não foi nessa ordem não, mas faça tudo aí. E no vídeo de hoje estarei fazendo review aí do segundo episódio do RuPaul's Drag Race. E o Kay Season 3. Amor, já é quase uma antologia, tenho que falar tanto nome para falar de uma série. Mas, gente, as coisas estão acontecendo e esse segundo episódio foi um banho de água fria na minha cara que estava louca. Eu estava toda foguenta por essa temporada e é isso que me deparo com esse fatídico segundo episódio. Que, assim, não é que ele foi ruim, é simplesmente porque foi nada com nada. Gente, que maluquice esse desafio. Eu lembro que lá no All Stars eu sempre falava que era aquela coisa muita subjetividade, eram episódios muito subjetivos, que a gente nem sabia como chegar ali para estar julgando as pessoas. Porque eu ia falando da vida das coitadas lá. Só que nesse, além de subjetivo, a gente simplesmente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali. Eu mesma, a gente estava me sentindo numa conversa ali de deslobro contra o Psyduck. 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 Mas antes de chegar nas vias de fatos, bora falar aí do que aconteceu antes ali, né? RuPaul voltou, teve aquele foie todo ali. Coitada de Anubis foi embora. Aí Electra ficou bom para Electra. Não sei se para a gente. Mas aí com a vitória ali da Crystal, estava todo mundo já com os olhos bem atentos ali a ela. E RuPaul nesse mini-challenge, amor, simplesmente deu tudo para a gata fazer e acontecer ali. Que era um negócio de mercado e tinha que colocar meio que um preço. Só que o preço era um adjetivo ali. Tinha a trend of the season que ela deu para ela ver. Só que o babado todo, nesse foie todo, onde começou tudo, foi quando perguntou quem seria tipo a maior competição. E ela escolheu ali a Scone. Aí ela deu ali a placa e ela falou The Biggest. E quando ela falou The Biggest, a Scone já ficou ali meio assim, tal, 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 perê, perê, pá, pá, pá. Aí tal, as coisas foram seguindo. E eu senti uma vibe bem aquela coisa gay de Twitter ali na Crystal. Ridícula, rapariga, vagabunda, vadia. Tudo que você possa imaginar de ruim, você é. Porque ela estava fazendo umas piadas que só ela ria na cabeça dela. Só ela estava engraçada, mas ela estava meio que criando climão. Não sei se na cabeça dela o shade faria com que ficasse mais legal, mais engraçada. Se as pessoas fizessem rá, 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 rô, rô, rô. Mas simplesmente ninguém ria. E que delícia que ninguém estava rindo. Porque simplesmente não rende, gente. Pra quê? Se você não sabe fazer shade, não tente, amor. Foque no que você sabe, sabe? Aquele mini challenge podia ser muito mais tranquilo, muito mais engraçado. Se ela apenas colocasse ali a placa. A placa normalmente já estaria ali dando uma coisa mais engraçadinha, sabe? Principalmente quando ela colocou quem, ela pegaria quem, ela não pegaria. E ela deu ali quem, ela não pegaria pra coitada da Grain. Mas, gente, qual a necessidade que ela teve em repetir novamente aquele Nebigast e ir falando realmente dessa vez como se Victoria Scone fosse a maior, tipo, no sentido do corpo dela, dela sobre sua gorda. E ela falou já sobre isso. Só que RuPaul dessa vez não deitou, deu ali uma resposta pra ela, que ela ficou calada. Mas, gente, saiu fora do timing, sabe? E que bom que saiu fora do timing, o clima que o episódio todo colocou ali foi que aquelas piadas simplesmente não tem mais graça nem ali pro programa que é bem atrasado. Inclusive, o programa todo foi muito sobre essa energia aí das coisas que envelheceram como leite, sabe? E foi muito interessante ali aquela parte quando a Vanity, ela falou sobre o fato dela ser a única Queen Negra ali no cast. E eu tenho certeza que em outras temporadas isso nem seria abordado, sabe? Então, talvez, por mais que seja tardiamente, a edição e todo o programa já queiram falar sobre tantas coisas que foram prejudiciais ali no passado. Então, eles sabem que isso é um grande erro, principalmente quando eles se propuseram a fazer um elenco bem misto. Mas aí, a partir do momento que eles colocam apenas ela como a única Queen Negra, muita gente falou, ah, é porque tem audição e ela foi a melhor que saiu. Gente, pelo amor de Deus, não fale isso. E não, gente, não é mais ou menos assim que acontece a questão da audição. Existem audições e existe muita parte com o convite. E a própria produção, ela faz aí uma peneira pra ela saber quem ela vai querer colocar aí no programa. E é muito complicado essas coisas ainda não passarem, mas o programa abordou isso. E deu toda aquela narrativa pra ela em que ela sentiu um peso nas costas dela em ela ser a única Queen que ela tem que representar aí. E isso é muito pesado porque já não basta ela ter que representar ela mesma, sabe? Ela como artista, com todas as dificuldades que qualquer outra pessoa tem ali, ela tem que representar uma grande parte da população que não tá sendo colocada ali, sabe? Então, ela falar sobre esses anseios foi muito importante. O programa tá colocando esses pontos aí, mostra toda uma mudança que o programa tá propondo. Só que, por outro lado, uma coisa que eu vejo muito é o fato de todo momento eles estarem elogiando, eles estarem colocando a Vitória Scone pelo fato dela ser uma mulher cis. Por mais que isso seja uma novidade para o Robôs Drag Race, muita gente que não vive a cena, que não sai pros shows, que não conhece nada fora do Robôs Drag Race, acha que mulheres cis ainda não estão ainda nessa coisa de ser drag. E acha que é um tabu. E o tabu tá só no programa, gente. Só que ainda assim, o programa faz esse discurso pra evidenciar que eles querem esconder isso, mostrar que eles estão fazendo exatamente aí um ótimo trabalho social, chamando uma mulher drag pra estar participando e, pelo amor de Deus, isso é apenas eles tentando correr atrás todo esse atraso que eles tiveram na vida e várias outras que a gente tá vendo aí. Mas, bora meio que aí dar esse pano aí pro programa e entender que, talvez, a edição, por mais que tenha sido na marra, esteja se abrindo pra outras coisas, que é muito importante. Finalmente, algo tão grandioso que apresenta a cena drag está sendo mais democrático. O que não era. A gente sabe que não é democrático, a gente sabe que, infelizmente, a responsabilidade que o programa tinha até para com os fãs chegou a um momento da situação que tava prejudicando muito a vida todas essas queens, sabe? Principalmente quando uma queen faz parte de algo que é fora de um padrão. Essas queens, quando elas não fazem parte do padrão, a fanbase que é criada nesse programa, elas estavam meio que munidas a lançar ódio. Então, chegou uma situação que foi cada vez mais difícil da produção e da própria RuPaul sustentar. Então, o programa agora, por mais que seja tardiamente, está se abrindo para toda uma democracia drag. Se liga, hein? E aí, voltando finalmente para o desafio, é aquela coisa da ginástica que a gente já viu na terceira temporada lá do RuPaul's Drag Race US. Foi, inclusive, bem legal, sabe? A Alexis, a Shangela, foi ótimo ali, porque não tinha muito um contexto por trás. E RuPaul, dessa vez, ela estragou uma ideia que poderia ser muito legal, sabe? Colocando aquela coreografia e tava tudo muito padronizado a coreografia, porque todo mundo tava seguindo os mesmos passos. Não eram passos difíceis, também não era nenhum passo, assim, que... Sei lá, gente. Deu alguma coisa ali que faltasse pra gente ter aquela coisa de noção de individual, sabe? Pra aí a gente começar essa questão de avaliar e entender que não é necessariamente subjetivo. Eu senti muita falta disso por conta de ter padronizado muito. E talvez o script, ou como tudo foi dirigido pra elas, ficou meio que uma maluquice. A gente via que tava as coisas acontecendo ali, mas não tinha nada que a gente conseguisse prestar atenção, sabe? Era toda muito louca, parece que deu a prova. Ah, seja aí, tipo, fora da gatinha louca, porque esse é o último momento que vocês estão no programa, gente. O primeiro grupo ali, o Ride or Dice, que tinha a Charissa May, a Valenti Milan e a Electra Fancy, foi uma coisa muito louca ali, principalmente na parte da Electra. A gente sabe que a Electra é muito Electra. Ela fuma, não sei que diabo de alucinógeno que ela não ia tomar, mas simplesmente ela sai da nota, minha filha, da nota humana. Fica uma coisa louca, uma coisa surreal. E ela tava ali, não sei, parece que colocaram as três ali dentro do Round 6 e apenas uma de sobrevivente. Parece um show de desespero, amor. Sei lá, amor, parece... Só que ao invés de ficar parada, é o mesmo que o contrário, porque lá no Round 6, elas tinham que ficar parada quando a boneca olhava. E lá não, elas tinham que ficar agitadas. Quanto mais agitada, parece que era melhor. Foi essa a sensação que eu tive. Gente, foi uma loucura. Eu não consegui entender nada, porque não teve sentido de nada. O segundo grupo aí, Ball Busters com a Veronica Green, a Kitty Scottie Klaus, a Crystal e a Riva Nathway. Foi o que já deu pra ter uma diferenciada aí nas coisas, porque já conseguiram roteirizar mais ou menos ali. Mas ainda continua na loucura, sabe? Ainda continua na maluquice. A gente viu ali a Veronica, ela já tinha um background de dança, então ela tava se saindo melhorzinha ali. É diferente da Crystal, que tava tendo muitos desafios pra conseguir acompanhar ali. Só que ela tava indo muito mais na personalidade dela. Então isso conseguiu aí garantir uma coisa melhorzinha pra ela. Ela conseguiu se tacar. Nesse grupo aí, pra mim, inclusive, ficou muito o sabor de quem seria a Winner. Ficou entre a Victoria Green e a Crystal. Mas eu acho que ainda daria ali pra Veronica Green, sabe? Eu acho que ela conseguiu dar algo mais organizado. Por mais que todo o spot ali tava sendo jogado na Crystal. A Crystal, enfim, inclusive, parece que virou imã de spot. E isso pode até prejudicar o nosso entendimento das coisas. Porque, ai, gente, tá me dando agonia, tá me dando aflição só de lembrar desse episódio. Porque realmente foi uma coisa muito louca, uma coisa muito sem sentido. É... O terceiro grupo aí, Babysizers, com a Cherise Kane, a Scarlett Hallert, A Victoria Scorn e a Elle of the Day, é... Eu também senti meio aí que o gosto do primeiro grupo, sabe? Tava tudo muito desorganizado ali a coreografia. E ainda implicou o fato da Victoria Scorn ter que ficar o tempo todo na cadeira por conta dela ter ali se machucado durante o lip sync de Totally Please All Their Heart. Que ela machucou o joelho e tava totalmente aí impossibilitada de fazer as coisas. Então, é... Deu uma dificuldade ali, no geral. Porque, talvez, até a coreografia, como pudesse ser feita para todas, teve que ser reduzida por conta da Victoria Scorn ter se machucado. E... Não sei. Elas poderiam ter sido muito mais inteligentes. Inclusive, usar o limão, né? No caso, aí, a Victoria Scorn e fazer uma limonada da situação. Ia ser muito engraçado. De forma alguma, eu acho que o fato da Victoria Scorn estar ali na cadeira prejudicou aí o grupo. Muito pelo contrário. Elas poderiam ter sido um pouco mais criativas e usar aquele momento, aquela situação. E, com certeza, renderia mais. Acabou que foram para um outro lado, colocaram e evidenciaram ali o fato dela estar machucada, ficar o tempo todo ali na cadeira. E as outras não conseguiram render. E foi um grupo bem... E morreu. E a Ron, aí, teve como tema Red Cop Show Stoppers. Hum... O tema é legal, mas bora ver o que elas fizeram aí. Começando por ela, Charis de Kern, que eu tava, inclusive, bem curiosa a respeito dela. E ela fez aí meio que um mix. Ela não fez as máscaras normais que ela faz, aquela estranheza toda. Ela botou algo bem blen. Mas, inclusive, a maquiagem dela também trazia aí um pouco da identidade dela, sabe? Ela também não fugiu. Ela se adaptou. Achei ela muito inteligente, muito esperta. Mas eu não gostei. Contrataram ela. Falaram... Ah, mas eu queria que você fizesse isso. Que você saísse de um globo. Que não sei o quê. Performasse. E aí, o exorcismo... Sei lá, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que as coisas não devem ser avaliadas apenas pela forma ou então pelo estilo drag dela. Criticaram ela, falaram que esperavam algo. E, honestamente, gente, o look dela tá muito bom, sabe? Tá muito chique. Tá essas plumas lá. A cor, como foi elogiada, ela tá maravilhosa. A maquiagem tá por tudo. Esse basquete aqui. Nossa. Ela tá maravilhosa. Eu realmente tô só vendo mais e mais e mais e mais e mais e mais das injustiças que vão fazer em cima da Cherise Kay. Igual fizeram lá no primeiro episódio, onde ela ficou simplesmente safe. E ela tinha sido incrível, sabe? É horrível. Logo após, a Teresa. E eu adorei também bastante aí. Muito chique. E ela fez uma coisa que eu gosto bastante, que é brincar aí com estampas. Ela botou essa estampa de bolinhas aí. Aí botou também o tecido mais liso. Tava muito chique. Fez essa meia. Uma perna com essa meia. Outra perna sem. Eu gostei. Aí botou a coroa. A maquiagem tava lá tranquila. Ah, eu gostei. Não foi nossa senhora. Mas eu gostei. Eu gostei. Depois veio a Electra Fence. Que amor. Me ajuda a te defender, amiga. Aí a fenda ainda abre. Mostra aquele enchimento que eu tava falando. Que parecia a perna do bode. Gente, é desse tamanho o colchão que ela bota aí como pede. Eu não gostei de nada. Gente, tá parecendo, sei lá, um capuz, uma bruxa. Essa roupa. Não. Não, 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 não. Tá muito ruim. Ei, não. Não, não, não. Olha. Depois entrou a Loverday. Aí, nossa senhora. Porra, aqui, aqui. Aqui, sim. Aqui, sim. Show is topíssimo, amor. Tô paradérrima. Que... Nossa, as joias. A maquiagem. A bicha tava belíssima. O figurino tava incrível. Gente, pelo amor de Deus. Quem falar mal dos figurinos aí, gente, merece ficar 10 anos e transar. Porque, gente, é não ter tesão. Tá muito bom. Depois veio aqui, esse Corey Clowns aí, fez essa coisa meio Barry Morell. Eu gostei. Eu acho... Eu gostei da Mickey. Eu concordo que o cabelo não tava... Tava assim... Tava um pingo de cabelo aí no cabelo da mulher. O vestido, eu achei que tava bem folgado, sabe? Tava todo... Parece que ela simplesmente amarrou. Botou esse cinto aí. A parte do peito, vocês estão vendo? Tá bem folgadão aí. Eu não gostei muito disso, mas não foi nada, assim, prejudicial. Acaba que ficou um safe por conta dessa roupa pra mim aí. Podia ter sido a roupa mais ajustada ao corpo dela. O cabelinho, uma coisinha melhorzinha aí. Mas não foi de mal, não. Depois entrou aí a Crystal. Que, ó... Os peitos da mulher maior que a cabeça. Simplesmente não reaja. Mas o look tá bom, sabe? Tá uma coisa de tirar o fôlego, tá? Chiquíssimo, sabe? Tá chiquíssimo, chiquíssimo. Nem parece que fala as besteiras que fala. Mas tá chiquíssimo. Eu gostei. E aí tá a Riva Madway. E ela forçando, né? Já tá forçando já aquele negocinho de ficar apontando. Nem combinou aí, mas... Forçado. A roupa não tá toda mal não, sabe? Ela já tá bonita. O cabelo tá bom. Ah, eu gostei. Gostei. Eu gostei por educação. Sabe? Pro povo falar que eu tô louca. Mas também não é que eu não gostei. Isso tá... Riva Madway. Lá da paz entrou Scarlett. Rádio. Quero saber o que diabo essa mulher perdeu no chão. Ela sempre entra olhando pro chão. E depois de um tempo ela olha pra frente. Pra mostrar aí a roupa. O cabelo tá maravilhoso. Ela é bela, sabe? Ela é bela. Ela é aquele swing da Bellamy. A comentarista aí na temporada. Mas o figurino tá belo. Tá belo, 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 belo. A única coisa que tá faltando nela é um pouco de confiança, talvez, sabe? Eu sinto que ela tá meio muito perdidinha, muito tímida. E eu não gosto da forma como ela desfila. E ela tem uma personalidade tão legal. E mais uma vez eu falo. Ela, out of drag, ali no confessionário, ela serve tudo. Mas quando eu monto, parece que a luz apaga, sabe? Eu... O brilhinho dela não tem. E entrou a Vene Tabeller. E olha... Eu achei um mosquiteiro essa roupa. Eu não gostei desse figurino, gente. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não tá bom. Tá uma coisa inominável, sabe? E ela tá cara da derrota. Mulher, dá um sorriso aí. Você é tão bonita, tão bela. Esse cabelo também eu não gostei, não. Esse cabelo também eu não gostei, não. Parece que ela pegou os cabelos aqui e foi levantando, botando uns grampos aqui. Levantando, levantando e entrou. Não gostei de nada desse look. E a cara dela tá cara da derrota também. Mulher. Isso foi legal. E entrou a Berenca Green. Ô, mulher filha. Essa maquiagem não favoreceu ela, não. Ela entrou aí com a referência aí do disco da Kylie Menogue. O vestido tá belo. Eu adoro o amarelo. Mas o que matou e o que não tem como não olhar é a make, gente. Esse batom, ela botou um batom marrom da cor do cabelo, gente. A boca dela virou um camaleão pra se adaptar aí na cor do cabelo. Aí tá a boca marrom, a celucelha marrom, o blush marrom e o cabelo marrom assim. Não, 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 não combinou, gente, com a roupa, sabe? Corta aqui a cabeça. Debaixo tá bom. Aí bota aqui a cabeça. Podia fazer igual os fantasmas, o disco do ponto da máscara. E ó, me esgradeceu. E aí entra a Victoria Scorn, coitada, teve que entrar aí de sapato, matou o look, matou o look esse sapato, mas entrou, porque tá impossibilitada, ela se acidentou aí. Agora, gente, bora conversar sobre esse vestido. Pelo amor de Deus, tá parecendo galeria pajé. Aquelas galerias daquela... pra por se formar, sabe? Tá muito feio esse vestido, gente. Pelo amor de Deus. Ô, mulher, não faça esse ponto, não. Não faz isso com você, não. Tão bonita. Aí me joga um vídeo do horroroso. Esse vestido aqui, gente, é porta de cadeia. A gente é muito feio. Ai, não. E esses foram os looks. Eu achei a runway uma coisa também inominável. Igual o desafio, igual tudo que tá sendo essa temporada, neste episódio. Nos deparamos ali, então, com a unha sendo a Crystal. Tendo aí, dando moral pra essa mulher que ela não tá merecendo. Essa mulher bandida. Que, assim, nesse episódio meio subjetivo demais, dava até pra RuPaul criar uma outra narrativa aí, sabe? Porque qualquer pessoa que ela colocasse ali como o melhor da noite, daria pra defender, porque ninguém entendeu o episódio. Man. Mas aí, eu não gostei. Ela ganhou, tá dando moral demais pra ela. Ela já tá se achando a dona do babá todo. E no bora, colocou ali a Electra e a Vanity Miller. Eu também não sei se eu colocaria a Vanity. Talvez, não sei. Porque as críticas pra Vanity, eu acho que foram tão rasas. Falaram ali do cabelo dela. Falaram que ela tava com a cara de preocupada na bicicleta. Não sei. Mas aí, elas foram dublar e, gente, pelo amor de Deus, o que acontece com a Electra Fancy? Sabe aqueles gongos, aquelas minhocas, quando o povo joga alguma coisa, aqueles venenos, aqueles bagões em cima? Aí, começa a ficar assim, toda estremecendo, toda estremecendo. É, gente... Que porra... Que doido! A bicha faz gente e pula do nada. A mulher tá lá em cima, do nada a mulher vira, do nada a mulher... Gente, não... Não tem performance ali. Pra mim, não tem performatividade. Pra mim, tem loucura. E as pessoas... E tem gente aí que gosta, tem gente que aplaude. Acho que é tudo. Eu, honestamente, acho too much. Acho que tudo tem um certo limite, sabe? Não gostei. Achei bem ruim aquela maluquice. E fora que ela repetia de novo. E se ela fizesse 10 lip-sync, era 10 lip-sync a Izzy rolando num show igual um gongo. Não nos tema. Mas aí, foi justo. Deu a vitória ali pra Brantanella. Coitada, nem era pra estar no bottom. Mas que bom que ela ficou. E aí, no final, o RuPaul me chama Victoria Scorn ali no palco. A gente já meio que tava esperando, sabe? A mesma coisa que aconteceu com a Eureka. E a RuPaul falou aí que apesar de ir uns exames mais profundos pra saber se ela realmente pode continuar. Eu entendo. Porque é um dano. Ela tem que se cuidar. Principalmente se é uma lesão mais grave, sabe? Como machucou. Espero que não seja nada demais. Espero que ela continue aí. Porque eu tô adorando a Vitória. Eu tô adorando... Ela arrasou muito na primeira. Nesse episódio, ela tava um pouco mais blend. E com certeza deve estar um pouco afetada por conta dessa perna. Mas bora ver aí o que o programa nos reserva no próximo episódio. Que deixou aí em aberto o que é que vai acontecer com a Victoria Scorn. E, gente, esse foi o meu review desse episódio. Foi um review bem louco. Porque o episódio foi realmente louco. Ao menos na minha cabeça, ele não conseguiu entrar. Eu achei esse um dos episódios mais aleatórios da vida do RuPaul. O Regrace of All Time não é nem ruim. É aleatório. E, às vezes, aleatório pode ser pior do que ruim. Como talvez não pode também não ser ruim? Fica ao seu critério, tá vendo? Nem vocês conseguiram entender o que eu tava falando. Que é uma forma aí de simplificar como eu tava me sentindo aí nesse episódio. E se vocês quiserem fazer parte aí do meu clubeinho. Com essas pessoas maravilhosas que me apoiam. Essas pessoas que me ajudam. Essas pessoas que falam. Poxa, que drag maravilhosa. Por que não jogar um pouco de dinheiro pra ela? Então, clique ali no Tornar-se Membro e entra pro clube. E, gente, muito obrigada por vocês assistiram aí. Não esquece de dar o like, de comentar, compartilhar e seguir o canal. E nunca se esqueça. Dignidade já.